Para de ver campeão, para de ver campeão Fim da opressão O Vasco se aproxima da liberação de São Januário E o CEO da SAF, Lúcio Barbosa Já até fala de Vasco da Gama e Fluminense em São Januário E com o público A gente vai falar muito sobre essa situação Da interdição de São Januário O Vasco muito confiante que nas próximas horas Vai conseguir reabrir São Januário E o seguinte A gente vai falar muito também sobre Vasco da Gama e Paria Perfeito? Eu peço você que não é inscrito aqui no nosso canal Para se inscrever Deixe o seu like Ou o seu dislike E ative o sininho Meus amigos A gente não pode esquecer que domingo tem jogão de bola Vasco da Gama contra a equipe do Bahia Jogo de seis pontos Se o Vasco vencer o Bahia Vai ficar muito bem na chave E um jogo a menos com relação ao Bahia e o Santos Hoje são cinco pontos de distância Então o Ramon Dias está treinando muito bem A parte física, tática, técnica Do time vascaíno A gente, no lugar do Zé Gabriel Provavelmente terá aí o Jair correndo por fora E o Barros Léo Pelé deu coletivo ontem Está muito bem fisicamente Diga-se de passagem E por falar em estar bem fisicamente O Bahia deve estrear E não só estrear O Bahia deverá começar aí no time titular do Vasco da Gama Está treinando muito bem aí Se condicionou muito bem fisicamente Bem, meus amigos Agora a gente vai falar sobre essa situação aí O julgamento decisivo Essa situação aí Da liberação de São Genoá Ontem a gente teve dois pronunciamentos aí importantes Um do presidente subjúdice, o Jorge Salgado E o outro aí do Osório E ambos falaram o seguinte Olha, o Vasco busca um acordo com o Ministério Público Esse acordo, segundo informações que saíram nesta parte da manhã Está muito próximo de acontecer Certo? A situação lá envolvendo o TAC O Termo de Ajustamento de Conduta O Vasco deu um passo gigante Ao colocar a situação da biometria E o reconhecimento facial Nas catracres de São Genoá Era a principal exigência aí do MP Então um acordo com o MP está sendo costurado aí A confiança é tamanha que até o senhor O Lúcio Barbosa Falou do retorno de São Genoá Já para o jogo contra o Fluminense Com público, certo? Então a gente tinha toda aquela sintonia Para que o jogo fosse no Engenhão Não está descartado em ser em São Genoá Vasco e Fluminense Com público, certo? O Vasco tem dois processos também Camitano no STJ E no STF E a tendência é que O Vasco tenha sucesso Até porque ontem a presidente Do STJ A doutora Maria Tereza de Assis Se posicionou com relação a isso Dizendo que é uma situação Altamente arbitragem O que está acontecendo com o Vasco E o processo já está nas mãos Do Gilmar Mendes, certo? Então, de repente O Vasco chegando nesse acordo Com o MP Não vai dar nem tempo De ser julgada Essa situação No STJ E no STF Porque uma vez que o acordo Seja feito Com o Ministério Público O processo será extinto Uma vez que o Vasco Assine o TAC O Termo De Ajuste de Conduta Então, muita perspectiva Para essa situação Ontem Chamou muito a atenção A situação Lá Da Perita Porque A Perita Hoje vai para 71 dias E não faz A situação Da vistoria Dêssemo Januário Aí, segundo Uma matéria Do Globo Esporte A Perita Cobrou Um milhão E quatrocentos Mil reais Certo? O juiz Determinou Que fosse o Vasco Que pagasse Esse valor E a gente Sabe que Na verdade Quem é que tem que pagar É a parte Requerente É quem está Requerendo Nessa situação Então, é o seguinte O Vasco Sendo muito Prejudicado Porque essa Perícia Já era Já para Ser feita E tudo isso O Vasco Está levando Ao Ministério Público O próprio Osório Ontem Falou Que as conversas Estão Muito Boas O Ministério Público É um parceiro Do Vasco Da Gama Em causas Sociais E a gente Não deverá Ter Dificuldade Na liberação De São Januário Eu Particularmente Estou muito Confiante Que a gente Vai ter Novidade Nas próximas Horas Mais tardar Até segunda-feira Com relação A esta Situação Isso É muito Importante Ontem Eu gostei De ver O Lúcio Barbosa Vindo a público Para poder dizer O seguinte Olha Vamos liberar São Januário E Vasco Fluminense Vai ser com Público Na nossa Casa E está Prevista Uma festa Muito grande Lá na Barriga do Vasco Para que todos Possam assistir Vasco da Gama E Bahia Em paz Vai ser uma festa Bonita Para poder Mover O comércio Também Lá da Barriga do Vasco Certo Então Uma união Muito bonita Entre torcedores Jogadores Muitas autoridades Públicas Vindo a público Para poder dizer Que é uma decisão Arbitrária O que está acontecendo Com o Vasco Da Gama Agradeço Pela sua Atenção Deixe o seu Comentário Para eu Poder ler Para eu Saber o que Você acha Dos assuntos E estamos juntos De noite Às 21h30 A gente vai fazer Uma live Porque ocorreu Um escândalo Muito grande No Canadá E nos Estados Unidos Envolvendo As 777 Parques Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu Agradeço Agradeço